Fala galera, galera, aqui quem fala é o ZéioCraft E hoje galera, a gente vai gravar aqui um Motovlog 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 Brasil, galera Tem um vídeo aqui, desculpa Eu quero uma XT, lembrando Vou pegar essa XT aqui Vou comprar Vou iniciar com a bilhete Depois de um tempo Eu vou gravando pra vocês E aí Marilene Não estou com um grande braço E aí E aí E aí E aí hum, vira para a música ai, disse isso comigo maranjo, moranjo e maracujás risا para a música prontos risas E aí, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? É, amor. Eu tenho que ir aqui. Ah, eu tenho que ir aqui. Eu vou ter que ir lá mais. O que é isso? 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 O que é isso?